Música Música Não! Me larga! Não, eu sinto que você me quer. Não, ninguém toca mais desse jeito. Me larga! Me solta! Me deixa! Tenho que ter paciência, filho. O que a senhora sabe sobre isso? Tudo. Ela me deixou, dona. Ela me carregou no peito. Ela levou você dentro do peito. Que maldade que você fez com a minha vida, seu maldito. Nunca mais vou conseguir te esquecer, Cajere. Pensei que não tivesse encontrado a minha filha. Você ia estar enterrado, mas não está. Você vem da morte. Quem vai morrer, dona? Faca. Homem marcado. Do que o senhor está falando, dona Vitória? Minha companhia inteira caiu no despiladeiro. Não me sobrou ninguém. Ana! Minha Ana! Tu és a minha única esperança. Ela foi embora, filho? Ainda falou que não era para chegar mais perto dela daquele jeito. Ela te disse isso? Só para te lembrar. O teu prazo está acabando. Se ela te disse isso, filho, é porque ela não deve querer nada com você. Se nós não nos unirmos agora, neste momento calamitoso, quando nos unirmos... E quem sabe o Zé Trovão também dá uma ajuda para montar esse show? Não, seu Jesus, só pode deixar. A gente mesmo monta o show, né, Ana? Eu me comprometo com a Ana. Mas como, Jão? Ué, a gente se vira. A gente já se virou em situação tão pior. A gente vai trabalhar dia e noite, Ana. Vou arranjar uns cavalos novos para você treinar. A gente faz... Faz um show diferente. A Malvina e a Albinha podem ajudar a fazer uma roupa nova para você. Dona Vitória, você não se preocupa, não. A gente vai reerguer a sua companhia. Dizem com razão que Deus, quando fecha uma porta, abre uma janela de todo o coração. Obrigado. Farei a maior propaganda que esta chapada dos Guimarães e Mato Grosso jamais viram. Lutaremos aquela arena. Juntos, venceremos. Unidos, como uma só família e um só coração. É que vem. Isso, pá. Coitada. Desculpa, seu biratã. Eu acabei esquecendo do senhor. Ah, não. Foi bom. Foi muito bom conhecer uma alma tão boa quanto a desta senhora. Mas o senhor veio... Ah, eu vim dizer que está sendo muito difícil eu conseguir as informações sobre a menina. Mas eu estou tentando e não gostaria que vocês pensassem que eu desisti. Bom, Ana, seu Jesus, meu bom rapaz, eu volto. E com certeza, certeza absoluta, trarei novidades. O senhor não vem ver o show da Ana amanhã? Ah, claro. Eu não perderia esse show por nada nesse mundo. Se o senhor quiser trazer um amigo. Um amigo? É, eu acho que ele gostaria. Vocês não fazem ideia como ele gostaria, mas eu acho que não vai ser possível. Fica para uma próxima vez. Não faltarão oportunidades. Passar bem. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL Vitória Imperial, companhia falsa, filha falsa, secretaria do menor. É, eu preciso ver isso. E esse negócio desse show agora, com propaganda da Ana, ela vai começar a ficar muito exposta. Tem que agir rápido. A CIDADE NO BRASIL Tinha aqui uma caderneta da Maria Lua, do Colégio Freira, com a fotografia dela recente, que é pra você passar pro Felício. Ele vai conhecer ela, né, no show. No show. Tá ótimo, doutor. É. O Felício já se comunicou e disse que pelo lado dele tá tudo ok. Ele vai se misturar no meio da multidão, recebe as marionetes com as pedras e some. Perfeito. Agora, a Maria Lua deve estar se arrumando e você precisa saber que roupa ela vai pôr pra também passar essa informação pra ele, pra facilitar o reconhecimento dela lá, né? Ninguém sabe, né? Eu vou dar uma ligada pra Luísa, pra saber isso. Atenção! Atenção! Acabamos de saber que o show foi cancelado. Como é que é? O show de Vitória Imperial também foi cancelado. Informou a sua Rádio Brasil. Droga! Ai, ontem foi da Dolores Estrada. E hoje eu dei essa vitória imperial. Droga. Descancelado por quê? Com o acidente que eu acompanhei de Rodeima, confirmado pra amanhã com a tal de Anaraia. Aviso, Felício. É que droga! Daqui a pouco o piratão chega de volta e põe tudo a perder. Vou procurar saber como é que vai ser o show lá da companhia. Vou perguntar pra Marilda. Ah, João, eu não queria nada com essa moça. Você também não vai perguntar nada pro Zé Trovão, né, André? Não, João. Tô te falando que eu vou lá no acampamento só pra falar com a dona Dolores. Tá certo. Acho bom mesmo a gente ficar longe dessa companhia da... Agora, nós temos que fazer pra você, Ana. Um show... Diferente. Um show assim que tem a sua cara. É, João. Ainda vou ter que arrumar o descavalo pra eu treinar também, além do raio. É. João, depois lá do acampamento eu vou na casa da dona Antônia, a mulher do Manecocho. Mas eu não vou demorar, não. Cuidado com a Dolores, hein, Ana? Nem tenho tempo pra ficar conversando com ela, não, João. É só isso, menina? É. O dinheiro que eu prometi pra senhora, caso eu não conseguisse provar minha inocência. O que vem a provar... O que vem a provar é que quem fez, fez muito bem feito. Mas eu lhe garanto uma coisa, dona Dolores. Se eu achar o criminoso, a senhora vai me devolver esse dinheiro aí com juros. Bom, eu só espero que o Zé Trovão não tenha deixado você ganhar esse rodeio de propósito. Pra você estar me pagando agora e depois ele te levar pra cama. Olha aqui. Com licença. Zé? Como é que você tá fazendo aqui, Pio? Eu já tava de saída. Melhor não, viu? Assim tá chegando. Ana Raio! Tu aqui, meu amor. Ô coração. Mas o que que é isso aqui? Uma festa? Dentro do meu caminhão? Vocês estão pensando que isso aqui é o quê? A casa da mãe Joana? Calma, Dolores. Vim em São Paz. Meu show teve que ser adiado. Não te rias, não, Dolores. Minha companhia sofreu um acidente gravíssimo em Rondônia. E como não exponho de material, puxou-a, lonas, bancadas, microfones, enfim. Venho propor um negócio. Que dividamos os custos e, naturalmente, os lucros das nossas apresentações. Eu com a minha raia, tu com o teu trovão. Como é que é? Não só nós duas nos degladiaremos, meu amor. Mas também os nossos contratados. Ana Raio contra José Trovão. O que é que me dizes? Eu acho ótimo. Acho que é um jeito de desafiar. O que que você acha, Pio? O que é que tu achas, Estrada? Ela acha ótimo também. Eu acho que é uma grande ideia. Porque é um jeito de provar quem é o melhor. O que que você acha, Dolores? É. Não é uma má ideia. Você já fez algum show na sua vida, né, Raio? A Ana? Ixi. Essa menina me contou que ela monta de um jeito, já fez cada show. Eu acho que eu e o marido vamos ter que se cuidar, porque senão... Então tá combinado. Vamos dividir os lucros e os custos. Custos e lucros. É, vai ser bom. Dolores Estrada contra Vitória Imperial. Ana Raio contra Zé Trovão. E aí, chafim, nada da flor? Nada, canjo. Daniel! Daniel! Você já soube? Acharam a flor? Que flor e que nada, Daniel? Amanhã vão ter dois show no mesmo lugar. Eu e o Zé Trovão... Contra Ana Raio pela Companhia da Vitória Imperial. Daniel, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar. Isso pode ser o fim da minha dupla com o Zé, Daniel. O que é, Daniel? Tá rindo do quê? Você é um cafajeste mesmo, hein? Isso é bom demais. O que é bom demais, Daniel? Viu os Zé Trovão, Cícero? Foi lá na casa do Marecoxa pra visitar a mulher dele. Viu os Zé Trovão. Não esperava por essa. Você não falou que vinha pra cá. Eu tinha que falar? Se eu soubesse que você vinha, eu não tinha vindo pra cá. Por quê? Porque eu quero falar com ela sozinha. De mulher sofrida pra mulher sofrida. Ah, você é uma mulher sofrida. Falei demais. Quer conversar sobre o que aconteceu lá na arena? Não vim aqui pra isso, não. Você me larga com aquela cela pendurada nas costas. Com um beijo no ar, não quer falar sobre isso. Não quero falar sobre isso agora. Deixa eu entrar. Olha aqui. Não tô me importando nem um pouco com esse desafio de amanhã, não. Nem com essa briga da Dolores com a Vitória. Agora, seja na companhia delas ou, quem sabe, na nossa companhia um dia, eu quero ser do meu lado. Por uma razão. Porque eu te amo, Ana. Eu te amo. Deixa eu entrar. Não faz assim comigo. Eu tô lhe abrindo meu coração, Pio. Deixa eu entrar, Pio. Olha, eu tô disposto a lhe acompanhar na companhia da Vitória. Eu não tô lhe pedindo nada. Eu tô disposto a lhe acompanhar. Eu tô achando muito estranho o que tá acontecendo com você. Essa Vitória, o acidente com a companhia dela, essa história do porta-retrato. Eu tenho muito medo de alguma coisa que não aconteceu com você. Por que você tá tão preocupado comigo? Porque eu te amo. Não, Pio. Você tá confundindo as coisas. Eu também tô muito confusa. Mas eu não quero mais falar sobre isso. Eu preciso de um tempo pra pensar. Pra resolver a minha vida e resolver o que tá dentro de mim. Por que você fugiu da arena? Não quero falar sobre isso. Sabe por quê? Porque é problema meu. Eu falei que eu tô disposto a lhe ajudar. Você não pode me ajudar. Tá certo. Só quero que você saiba de uma coisa. Eu nunca senti por nenhuma mulher o que eu tô sentindo por você. Nunca. Bom dia, Ana. Bom dia, Zé. Bom dia, Dona. Vamos entrar na casa de vocês. Eu já me decidi, Zé. Eu lhe agradeço. Mas tô voltando pra casa dos meus pais. Acho que já me acostumei a cuidar dos outros. Eles tão velhos. Tão precisando da minha ajuda. E depois, isso tudo aqui lembra muito o meu mané. Eu não sei mais viver aqui sem ele, não. Eu queria saber se a senhora tá precisando de ajuda. Tô saindo pra ajudar quem precisa. Eu acho que assim é o melhor jeito de eu me ajudar também. Eu não tenho muita coisa pra lhe dizer, não, viu, Dona Antônia. Mas a única coisa que eu posso pedir pra senhora é pra senhora lutar. Lutar com todas as suas forças. Porque é só lutando que a gente consegue aquilo que a gente quer na vida. Mas eu já perdi tudo nessa vida, Ana. Eu sei. Mas essa vida, Dona Antônia, é feita de adeus mesmo. Se eu contar pra senhora o quanto eu tive que dar... E se eu tivesse me importado com todos eles, eu não tava aqui agora. Tá certo, Ana. Zé. Quanto é de você, Zé. Cuida dele, Ana. E se cuida também. Essa vida de peão é paixão. Mas também é sofrimento. Vocês formam um patão lindo. Parece eu e meu mané quando começamos a nossa vida. Os olhos cheios de esperança. Não perde esse brilho que vocês têm nas vistas. Zé. Eu queria te dar um presente. A primeira viola do meu mané. A primeira viola do meu mané. Eu quero que ela lhe dê inspiração pra aguentar os tombos da vida. Eu quero que ela lhe traga as alegrias que um dia o meu mané viveu. Eu quero que das cordas dela... Você faça a canção mais linda com as notas brotadas do teu coração. Eu quero que você seja o filho, instrumento de paz. E se um dia você estiver triste, infeliz, canta. Canta o quanto você puder. O quanto você sentir. Porque não importa o quanto é triste, sentido ou alegre a tua canção. Não importa que ela é tua. Obrigado, Ana Tânia. Vou cuidar muito dela. A gente não vai esquecer da senhora nunca. Não se esqueçam de vocês. E se um dia vocês passarem por Mato Grosso, lembra que aqui viveu um homem e uma mulher. E como tantos nesse país, sobreviveram de esperança. Senhor. Fala assim não, Dolores. Falo sim, tira a mão. Uma desgraça nunca vem sozinha. Eu nunca vi uma coisa dessas. Onde é que se meteu minha filha? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz de errado? Não sei por que essa menina está desse jeito. Ô, Dolores. Você sempre foi uma boa mãe. E agora essa portuguesa? Não sei não, viu? Mas estou achando que vou ter que botar as minhas manguinhas de fora e começar a agir bem rápido. Bem que o Bruno me falou. Falou lá em Bom Jardim que essa vitória imperial era uma louca. E é mesmo. Daniel. O que foi, Dolores? Será que você podia fazer uma coisa por mim? Investigar a vida dessa portuguesa. Procurar tudo. Saber tudo, absolutamente tudo, da vida dela. Mistério, Dolores. Para que isso? Isso é coisa da sua cabeça. Não é coisa da minha cabeça. Coisa nenhuma. Tudo bem. Eu vou telefonar para o Cabeção. Ele está lá em São Paulo. Eu peço que ele dá um pulo na Secretaria do Interior. Dá um pulo em Brasília, lá nos ministérios todos. Eu quero notícias. Eu quero saber tudo. um dossiê completo sobre a vida dessa portuguesa. Como é que é? Vai ou não vai me ajudar? Vamos fazer o seguinte, Dolores. Eu vou procurar a flor. Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Achando a flor, eu vou colocar a companhia inteira no encalço de informações a respeito desta mulher. Desde que essa mulher pisou no meu pedaço e só dá azar na minha vida. E o que você vai fazer? Não sei, não. Melhor deixar esfriar. Que esfriar, Daniel? Tá cara de esquentando mais essa história. Peraí, Marilda. Que peraí! Será que você não tá percebendo que cada dia que passa essa vitória imperial tá deixando as pessoas desconfiarem mais e mais dela? E desconfiando dela, Daniel. Quem é que tá correndo perigo? A gente! Dá pra você deixar eu pensar um pouquinho, por favor? Não tem nada que pensar, Daniel. A gente tem que manter distância dessa mulher. É. Eu acho que a gente foi fundo demais nessa história. Ô, Marilda, o que que tá acontecendo, hein? O que que tá acontecendo? Você... Você tá com medo, por acaso? Tá com medo ou baixou a santinha, não sei agora. Tô te reconhecendo, não, Marilda. Melhor, o Zé Truvão já tá desconfiado de tudo por causa daquela história do batom. Agora adolou isso também? Ah, meu Deus. E eu não sei se essa vitória é de confiança, não, viu? Vai que dá uma louca, né? Ela lá dá com a língua nos dentes e ferra a gente. Ô, Marilda, a gente não se ferrou até agora. Não é agora que a gente vai se ferrar. Vamos agora naquele hotel. Onde? No hotel da Vitória. Vambora, você vem comigo. Onde é que vão com tanta pedra? Ah, vamos procurar a flor, canja. Vambora, você vem comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que que é? Ai, João, mas pelo amor de Deus, não vai falar pra ninguém que eu te falei isso não, viu? Eu só tô repetindo o que o povo tá lá dizendo lá na companhia. Tá todo mundo dizendo que o Zé vai acompanhar a companhia da Vitória Imperial porque ele tá apaixonado. Apaixonado? Por quem? Pela Ana, João. Desculpa, mas eu tinha que te falar isso. É, e eu vim aqui pensando que, poxa, coitado do João, né? Ele não merece todo esse sofrimento, não. O sofrimento de um dia poder perder a Ana e... Como eu te adoro muito, João. Eu te adoro muito. Eu te falei isso. Te beijei. Se você quiser, você nunca mais precisa olhar na minha cara. Quem é que tá falando essas coisas aí, Marilu? Ah, não sei, né, João? Quando começa o falatório, a gente nunca sabe quem foi o primeiro. É, tá certo. De qualquer jeito, obrigado, viu? Assim? Obrigada. Obrigado. É isso aí. O barril da pólvora já tá no ponto. Agora, como diz o Daniel, é só esperar a hora de acender o pavio. Fala, Ana! Fala! Posso saber por que a hiena está rindo? O que é que você pensa que é, Bob? O Michelangelo. Todos nós temos que pensar que somos Michelangelo, meu amigo. Deixa eu ter meu prazer, Armando. Deixa eu ter meu prazer. Deixa eu pensar que eu sou Michelangelo. Deixa eu sonhar meu sonho impossível. Porque depois da primeira chuva, esse painel se descasca todo. E pelo menos eu vivi um segundo de glória. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Ana Rai, você é trovão. Não forma um belo parque? Deixa a Dolores ver isso lado a lado pra você ver se teu segundo de glória se transformar em horas de arrependimento. Dolores, Dolores, Dolores. Dolores, Dolores. Posso saber por que tanta alegria? É o Bob, é o Bob. É? Sabe, Clarice, uma vez Bernard Shaw disse... Bernard? Shaw, 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 Bernard Shaw. Nada fui do que sonhei. Mas sonhei. Isso serve pro Bob agora. Armando, quero falar com você. É. Vamos ali. Vamos ali. E aí, Armando? Eu queria a carta. Tá pronta? Você escreveu? Desculpa, Clarice. Mas eu não vou escrever carta nenhuma. Por que não? Não tô entendendo. Você só tá querendo aumentar tua solidão, Clarice. Será que você não consegue perceber isso? Por que isso agora, Armando? Porque eu já te falei que o Bob é um homem muito complicado, cheio de problemas, difícil, tímido. Você sabe disso. Se você insiste nessa história, você quer se iludir, Clarice. Ele nunca, nunca vai aceitar o fato de ter alguém apaixonado por ele. Vê se entende isso. Eu não quero mais participar da tua ilusão. Não quero te ver sofrer. Eu não quero. Não quero. Você não gosta de mim, Armando. Quer? E quer, Armando. Por que você quer me fazer sofrer mais? Deixa-me iludir, então. Eu não tenho ninguém. Me deixa-me iludir. Se eu tivesse alguém que gostasse de mim, Armando. Eu amo o Bob, Armando. Você não pode entender isso? Você, você, o escritor do amor? Eu pensei que você fosse meu amigo. Clarice. Eu pensei que você gostasse de mim, Armando. Clarice. 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 Como tudo seria muito mais fácil se colocassem duas pessoas que se amam assim, uma do lado da outra, pra tudo dar certo. Só que você não é pintura, Armando. Você não é pintura. Você tá precisando sair da máquina de escrever, as tintas das canetas do papel. E criar a vida. Você tá precisando... Né? É. Não deu pra gente conversar lá dentro? Será que eu posso roubar um pouco do seu tempo? Tô voado. Vai lá, vai. Vai passear com o cavalo dela, vai. Vai lá com o raio. Vai. Queria falar sobre isso agora, Mousa. Você me chamou de Zé. Será que eu escutei bem? É a primeira vez que você me chama de Zé. Eu queria te perguntar uma coisa. Pra poder ter certeza e carregar dentro do meu coração pra sempre. Olha nos meus olhos. Diz que você não me quer. Não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto